Bom, tô indo, já perdi a guerra Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vai me chamar Se é você que chama, eu sou eu Aline e Eduardo Aline e Eduardo Um beijo, comandante Não sei quem vai me chamar Se é você que chama, eu sou eu Você não vai dar gasolina no meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vai me chamar Se é você que chama, eu sou eu Você não merece o perfume que eu faço Antes de você, sua boca já Chama Eeeh, Mari Fernandes Solta, avião Tchau, senhora Incomandante Quem tá tomando uma, vai chamar e faz valor aí Vai Chama Se é você que chama, eu sou eu Alisson Outra vez tô aqui Eu não ouvi, Gustavo Eu não ouvi, Gustavo Tem certeza? Olha, cai Olha, cai E toda vez que eu vejo Levo pra cá E de novo Em cima do seu corpo Toda vez que eu vejo Se apegar na mão do seu navião Meu amigo Alisson Jóias Juro Maranhão Vai que deu coro Vai que deu coro Vai que deu coro Vai que Chama 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 Outra vez eu tô aqui Com o mesmo objetivo Esqueci Com nós a cada dose Sobe a volta Chega, Mari Didi Marte Segura, Didi Vem Pra essa vontade Todo só 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 Fez Eu Sério Olha, Carinas Em cima do Vitor Sabe todas, né? É o Pedrinho Acorda, Pedrinho Acorda, Pedrinho Vem com a palma Olha que eu fui Vai da corra Vai 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 cair na sua cama Em cima Bebê pra cá Vai cair na sua cama Em cima do seu corpo Cadê as meninas solteiras? Você achou a minha nova vibe, Julina? Reno Marobino Seja bem-vindo Afirma, meu gostosinho Daqui eu só vendo seus cabelos grandes Meu amigo Vem, minha holanda Me fazendo sorrir Quem vai passar o Sanjum solteiro Gravando tudo É o mesmo em nós Cadê as meninas solteiras? GG, você não conta Vai Começou o Sanjum Vou Justiça bem-vindo